É possível, é possível se defender de todos os males neste mundo. Você acredita nisto? Você acredita? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos. Vamos falar sobre isso hoje, aqui. Hoje é o último dia do mês de outubro de 2023. Não é um dia comum. Por quê? Porque esse dia nunca mais se repetirá na existência do ser. Porque é um dia diferenciado. Nós fomos orientados por um Espírito a qual nós reverenciamos o nosso amor. Nós nos reverenciamos a Ele pelo seu amor à humanidade. Este Espírito é Maria Santíssima. E este Espírito nos pediu que neste dia protejamos a nossa casa. Por quê? Porque o mal, o mal está assim reunido para que venha a afetar a família. Fique aí, você não está aqui por um acaso. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Boa madrugada a você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento em que você se faz presente aqui. Dando a oportunidade da espiritualidade adentrar a sua casa, a sua família, a sua vida. A sua vida. Por quê? Você usando do seu livre e arbítrio, você sintonizou esta programação do Templo Espiritual Maria Santíssima. Esta programação que hoje, hoje convida você a acender uma vela. Uma vela. Apenas uma vela. O que é uma vela? É importante falarmos claramente que temos a compreensão de que uma vela é nada mais, nada menos do que a aglomeração de parafina no formato de uma torre, uma torre pequena aqui que dura sete dias e tem um pavio no meio. Nós sabemos disso. Mas sabemos do poder que ela exerce quando é colocado um sentimento, uma energia, uma vibração, um propósito. E o propósito desta vela é para que protejamos a nossa família de todas as investidas do mal. Toda a negatividade pode ser, sim, impedida que venha a atrapalhar o nosso convívio familiar. Eu acredito porque eu sei que isso é real e é possível que, pela nossa fé, protejamos a nosso lar de toda a negatividade. Eu acredito. Eu acredito. Por isso estou aqui convidando a você a acender uma vela, ungir esta vela, ungir a sua casa para que o mal não venha a afetar os seus familiares, aqueles que você tanto ama e a você mesma. Ou mesmo. Está certo? Olha, de uma forma simples. Aqui nós temos mirra, óleo de mirra. Pega-se esse óleo. Eu venho fazendo desta forma. Molho o óleo no meu dedo e faço um sinal da cruz pedindo a Deus que essa pequena chama possa iluminar a minha casa e me proteger de todo e qualquer mal existente. Depois, coloco um pouquinho na base, um pouco de mirra na base. Ponto. Simples desta forma. Coloco aqui e venho e acendo a vela. Acender a vela. Desta forma simples, eu peço que essa chama, mínima chama, fortalecida pela minha fé, pela minha crença, pelo meu propósito, possa iluminar a minha casa e proteger de todos os males, de todas as influências negativas. E aí sim, convido a todos para que juntos façamos a prece. E essa prece será feita de hora em hora aqui no Templo Maria Santíssima. Nós vamos, nós vamos postar de hora em hora a prece ao Arcanjo Miguel. Convido a você, nesse instante, na primeira prece do dia de hoje. Logo no iniciar desse novo dia. Miguel, que trabalha para o resplendor da verdade, que vossa proteção permaneça comigo e eu a receberei como um privilégio, sempre respeitando. Permite que eu caminhe sempre com dignidade. Afastai de mim as ideias perversas. Fazei de mim um amigo que sabe discernir, compreender e nunca julgar. Ajuda-me contra os meus inimigos materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e o expulsai, pois a verdade é vosso signo. Permite que minha impulsão, e a verdade é vosso signo. Ajuda-me contra os meus inimigos materiais e espirituais. E este espírito tem, sim, a espada do amor à frente para rebater todas as investidas do mal. Eu acredito. E eu acredito que você está aqui porque também tem essa crença. Eu acredito que você está aqui porque também você quer a proteção do seu lar, que é a proteção daqueles que ama. Então, a ação espiritual te conduziu aqui para que juntos protejamos a nossa família, que é a base onde tudo nós realizamos, onde nós realmente construímos aquilo que desejamos viver. Então, obrigado pela sua presença. De hora em hora, nós estaremos aqui fazendo essa prece ao arcanjo Miguel. De hora em hora, no começo deste dia, por volta de meia-noite e pouco, fizemos essa prece. À uma hora da manhã, vamos aqui no YouTube postar mais um dos médiums dessa casa fazendo a prece. Às duas, às três, às quatro, às cinco, às seis, às sete e assim por diante. Para que fortaleçamos a nossa casa. Não é por acaso que Maria Santíssima, fora Maria Santíssima que pediu que assim fizéssemos. Por intermédio do irmão Bezerra de Menezes, há mais de dois meses, ele nos pediu que fizéssemos esta oração. E aqui nós estamos fazendo. Dia 1º de outubro fizemos, dia 11, dia 21, Agora, dia 31, faremos no decorrer de todo o dia. E dando sequência no mês de novembro e dezembro. No mês de novembro e dezembro serão feitas as preces, sempre aos sábados. E acender as nossas velas, tá bom? Então eu passo a palavra agora ao irmão Bezerra de Menezes, que fala assim, do amor de Maria Santíssima, atuando na proteção daqueles que desejam proteger-se contra o mal. A palavra é sua, meu irmão Bezerra de Menezes. É na simplicidade do ser que o amor de Maria se revela. Quem dera os homens pudessem se render a tanta singela... é um outro, é outro. É claro que o amor de Maria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É de forma verdadeira e singela que Maria Santíssima está fazendo esse trabalho junto com o arcanjo Miguel Para proteger as famílias contra todos os males Olha gente, estamos vivendo um momento de muita, mas muita negatividade no mundo, não é? A gente vê aí guerras acontecendo para todos os lados, países liberando o assassinato de criança no seu ventre É a hora de nós nos protegermos, a nós, para que possamos realmente fazer a diferença na vida destas pessoas Que atuam ou que agem pela ignorância das leis de Deus, pela ignorância da lei do amor A lei do amor distante da vida destas pessoas fazem com que elas tomem estas ações errôneas Que irão sim, ações estas que irão trazer prejuízos gravíssimos à sua vida eterna Mas muitos ainda vivem na ilusão, na vida ilusória de que quando morrer tudo acaba Não acaba não, quando morrer tudo se esclarece Esclarece ao ponto de o remorso corroer a alma do ser Pelas atitudes errôneas diante da ignorância da lei do amor Então meus irmãos, façamos a nossa parte Nós que buscamos o conhecimento espiritual Nós que buscamos a libertação pelo conhecimento Como claramente ensinou Jesus Nós temos sim que falar ao mundo Nós temos sim que proclamar ao mundo Que Maria Santíssima está atuando para proteger as famílias Então fazemos a nossa parte dessa forma simples De acender uma vela e pedir com toda a verdade do nosso coração Mãe Maria, proteja o nosso lar Proteja os nossos filhos, proteja as nossas famílias Os nossos familiares Bom, vamos acompanhar a segunda parte dessa mensagem de Bezerra de Menezes Na hora da dor Na hora do desespero Aquele que suplica a Maria Consegue antever A luz que afugenta as trevas E traz-lhe a paz E traz-lhe a certeza Da paz que deseja ver Sentir E poder respirar um pouco mais Diante das vibrações que Maria traz Até mesmo aos enfermos Que deitado a um leito Vê no retrato de cada servidor A misericórdia amiga De Maria De Maria manifestada Nesses irmãos obreiros Que ali se predispõe a medicar E a amparar E a amparar Para tentar findar A solidão da família Que ali desconforta Da forma com que Cada um de nós andamos Maria e seus lanceiros A frente vão Abrindo caminhos E afugentando o perigo Transladando segurança Para que aqueles primeiros Possam abrir Como um rosário de luz A energia de Nossa Senhora Assim nos caminhos De cada um Pela prece que cada um faz Da simplicidade das palavras Mas firmadas num amor Num amor que somente Maria A mãe da humanidade tem Pelos seus filhos Que em todo o planeta Lhe suplica Misericórdia O amparo O amor Para que o pavor Possa ser subtraído Da alma de cada um Obrigado meu irmão Bezerra de Menezes Obrigado Obrigado Somente o amor É que vai nos dar A estabilidade Que nós precisamos Para enfrentar Toda e qualquer situação Toda e qualquer situação Ela é vencida Quando há a estabilidade Criada pelo amor Só com este amor Pois o medo O que o medo faz? Subtrai Vai tirando a capacidade De raciocínio De ação De domínio Ao ponto De a pessoa Ser dominada Por uma situação Que ela Teria total condição De vencer Mas o medo O medo A limita O medo Suga O medo O medo Retira O poder Que a pessoa Tem Então meus irmãos Quando nós temos A fé Que Maria Santíssima Está à frente Você sabe Quando a criança Ela não tem medo De ser conduzida Pela mãe Pega no braço Da mãe Na mão da mãe E a mãe vai A conduzindo Para onde foi Ela não tem medo Por quê? Porque tem toda A confiança De que aquele ser Está sim À frente A protegê-la A ampará-la A cuidar dela Então meu irmão Minha irmã Confia em Maria Santíssima Confia no amor Não temas Não temas Hoje é o dia Em que nós Fomos orientados Para fazermos A nossa prece Em favor Da família Da nossa casa Dos nossos familiares E quem está À frente desse trabalho Sacrosanto De proteção Amparo e amor É Maria Santíssima Por isso As palavras De Bezerra De Menezes Foram condizentes Com esse momento Em que A humanidade Está passando Então nós Nós agradecemos De coração Todo empenho Por parte Da espiritualidade Em socorrer A todos nós Que somos espíritos Vivendo na matéria E que precisamos E que precisamos Nesse mundo material Desta proteção Mais do que nunca Precisamos Desta proteção Então Aqui nós estamos Obrigado pela sua presença Obrigado de coração Pela sua presença E vamos continuar E vamos continuar Nessa virgília Virgília Vamos vigiar O dia inteiro Hoje Com o pensamento Em Arcanjo Miguel Maria Santíssima Certo Vamos entrar Na sala de concentração Perdão Na sala de concentração Um momento De estudo Estudo sobre A nossa sensibilidade Como espírito Encarnado Vamos lá Sala de concentração Aprendemos Com Jesus Que onde houver Dois ou mais Reunidos Em nome dele Que ele estaria presente Dentro das atividades Que se pratica Nessa casa Esse intercâmbio Com o mundo espiritual A prece A música O silêncio A concentração De cada um Cria as condições Para podermos Perceber Que existe Algo mais além Do nosso olhar Que pode ser Absorvido Por nós Esse mundo Invisível Tem forma Tem vida Se comunica E conforme A gente avança Nos estudos E na preparação Tudo que a prece Nos faz É nos preparar Para adentrar Essa dimensão Do qual Todos nós Ouvimos falar De Deus De Nossa Senhora Da espiritualidade Então quando nós Nos preparamos Em prece O silêncio Da nossa alma As músicas Que nos ajudam Faz com que Nós rompamos Essas barreiras Que a gente acha Que existe E começamos A nos comunicar Com esses seres Que habitam A outra dimensão O interessante É de saber Que os mais humildes São os que mais sabem São os que mais Vêm nos ensinar A utilização De todas as coisas Para a nossa vida No plano físico Não se tornar Tão difícil Os espíritos De Deus Como nós Os chamamos Amigos Amigos Que são Preocupados Em nos ajudar E sabemos Que são Preocupações Verdadeiras Porque aprendemos Que aquilo Que eles nos ensinam A fazer Ajudam A nossa vida A se desenvolver Mediunidade Não é algo Apenas Para se viver Dentro de uma sala Ou uma casa espiritual Todos nós Somos sensitivos Afirmou Kardec Todos nós Temos as nossas Percepções As pessoas Que estão Dentro das Casas Espirituais Aprendendo E cuidando E Fazendo Esse intercâmbio Entre os mundos São os que Tomaram Consciência Daquilo que Qualquer Pessoa Sente E foram Aprender Em conjunto Para saberem Lidar Com os fenômenos E com isso Acabarem Com a angústia Acabarem Com as Preocupações E passamos A entender Que essa Comunicação Ela tem Uma finalidade Não apenas Para saciar O nosso ego Com a nossa Vaidade Ou Nos aproveitarmos De situações Benéficas Para nós Sabemos que Quando se tem Aflorado Cuidado E educado Esses dons É para algo Muito maior E dentro Do que Vamos aprendendo E vamos cuidando Da humildade Nós vamos vendo Que Nós ficamos Mais felizes Quando nós Vemos Pessoas felizes Nós ficamos Tristes Se convivemos Só com Pessoas Tristes Sala De concentração Obrigado Gilberto Rissato Obrigado Obrigado Quanto mais Aprender Mais Fortalecer Quanto mais Aprendemos Mais nos Fortalecemos Diante de Todo e Qualquer Obstáculo Que é comum Na vida Do espírito O espírito Tem a Consciência De que O obstáculo São os Degraus Que ele Se utiliza Para a sua Evolução Então não veja Os problemas Do dia a dia Como Empecilhos Para a sua Evolução Não Veja apenas Como mais Um obstáculo Que vai te Exaltar Vai te Elevar Tá certo Pense desta Forma E você irá Enfrentar melhor As suas Estes obstáculos Estes desafios Mais uma vez Obrigado E entendamos Que Estudar A mediunidade É sim É você Ir em busca Do seu conhecimento Armazenado Quando você estuda A mediunidade Você está Dando acesso Ou você está Cessando As suas Experiências De vidas Passadas Para serem Utilizadas Na vida Presente Tendo você Total Condição De interpretar Melhor as situações E saber lidar Com cada uma Delas Isso é a mediunidade Eu insisto E insistirei Constantemente Até que todas As pessoas Entendam que Mediunidade Não é receber Espírito É ser Espírito Encarnado E como Espírito Poder interagir Com outros Espíritos No intuito De melhorar A si mesmo E a vida Das pessoas Isso é ser Um médium E aí eu pergunto Você é um médium Você quer Atuar como médium Então entenda Meu irmão Assuma o seu papel De espírito Encarnado E não seja mais Um Dominado Pelos extintos Animalizados Ou materializados Os extintos Do Da dependência Dos prazeres Materiais Se você realmente É Consciente De que é um Espírito Encarnado Você tenha O domínio Sobre a matéria Não deixe a matéria De dominar Meu irmão Obrigado pela sua presença Minha irmã Obrigado pela sua presença E obrigado Por você se sentir Parte do trabalho Que essa casa realiza E Nós convidamos Não fique à parte Não fique De alguma forma Procura Se te agradou Se não te agradou Não há problema algum Como dizem A amizade Continua a mesma Mas se te agradou A mensagem Que fora trazida Vamos passar Adiante Ajude A essa casa Levar Essa mesma Mensagem Que cativou O seu coração A outros corações Também Nos ajude A casa Está na matéria Precisa de recursos Materiais Mas como Mas como eu posso Júlio Se eu não tenho Condições Nesse instante Você tem a condição De propagar Essa mensagem De dar um like De se inscrever Nos canais Nós não queremos Aqui Criar um monte De adébito Não Nós queremos Que você se inscreva No canal Para que o canal Se fortifique A própria plataforma Ela veja que Essa mensagem É relevante A vida das pessoas É importante Para elas E comece A divulgar Mais Por isso Que eu convido Aqui Inscreva-se Nos canais Do Templo Espiritual Maria Santíssima É uma forma De você Fazer parte Propague Comente Aqui Comente O que você achou Está fazendo A sua prece Do arcanjo Miguel Está fazendo Está protegendo A sua família Você acredita Essa casa Precisa de recursos Então nós Não cansamos De pedir Não E não temos Vergonha Disso A casa Precisa De dinheiro Olha Fizemos aqui Uma prestação Você sabe Quem já acompanha Uma prestação Alta Para a aquisição Do imóvel Onde ela é Hoje A sua sede Onde é hoje A sua sede Então Precisamos De recursos Financeiros Nos ajude Nos ajude E eu agradeço De antemão De coração Estaremos com vocês No decorrer De todo esse dia No intuito De Vigiar E orar Pela proteção Da família Amanhã Estaremos de volta Aqui Tá bom Meu fortíssimo Abraço Minha Minha gratidão Meu sentimento Puro e verdadeiro De gratidão A você Amo Amo Deus Amo a vida Amo minha família Amo estar aqui Amo você Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você